Marília Raiz do Solidariedade está na liderança pelo governo de Pernambuco É o que aponta a nova pesquisa IPEC encomendada pela TV Globo Vamos aos números Marília Raiz aparece com 33%, 5 a menos que o levantamento de 6 de setembro Na segunda posição aparecem 4 candidatos empatados numericamente Danilo Cabral do PSB, Raquel Lira do PSDB, Miguel Coelho do União Brasil e Anderson Ferreira do PL Tem 11% das intenções de voto Pastor Wellington do PTB, João Arnaldo do PSOL, Cláudia Ribeiro do PSTU e Jones Manuel do PCB Aparecem com 1% Já Dilson Bombeiro do PMB e o Biraci Olímpio do PCO não pontuaram Brancos e Nulos são 12%, enquanto Não Sabem ou Não Responderam são 7% Num cenário de segundo turno entre Marília Raiz e Raquel Lira Marília tem 53% frente a 28% de Raquel Brancos e Nulos são 15% e Não Sabe aparece com 4% Marília e Anderson Ferreira, a candidata do Solidariedade aparece com 60% Enquanto Anderson teria 22%, 14% são Brancos e Nulos e 5% não sabem No cenário entre Raquel e Anderson, a ex-prefeita de Caruaru teria 48% Enquanto o ex-prefeito de Jaboatão teria 24% Brancos e Nulos são 19% e Não Sabe 9% O levantamento não simulou os candidatos Danilo Cabral do PSB e Miguel Coelho do União Brasil no segundo turno A pesquisa ouviu 1.504 pessoas em 57 municípios de Pernambuco entre os dias 18 e 20 de setembro A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos E a margem de confiança é de 95% Ela está registrada no TSE Música Música Música